Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. As informações completas para o edital, que tem duração de 15 dias a partir da data de publicação, estão disponíveis no saguão do Fórum da Comarca de Tapes.